O trem da Bia, na moral, já que a gente tá entrando nesse assunto, se fosse, eu ficaria muito puta. Eu entendo. Muito. Do que? Da proximidade. Eu ficaria muito... É na proximidade em si, tá? Eu ficaria muito, muito, tipo, eu te falo na minha visão. Tipo assim, na moral mesmo, eu ficaria muito, eu não aceitaria, tipo, um namorado meu. E eu falei isso com a Bia também. Eu tive essa conversa com ela, falei, poxa, essa atitude que você teve, não foi legal. Ela falou, você acha que eu me orgulho disso? Eu falei, eu sei que não, mas eu tô te falando do meu ponto de vista. Entende? Sim, você falou pra Bia. Falei, com ela. Falei, com ela. Ela sabe muito do que ela é, que ela... Ela sabe que ela errou. Ela sabe muito. Ela falou que ela não tem orgulho nenhum. E ela, e posso te falar, ela não lembrava de nada. E a Mari que falou pra ela. Esse é o problema. Só que aí que tá, o que que eu pensei na hora? Nossa, assim, um namorado meu fica fazendo um trem dele. Nossa, velho, eu viro no girar, eu viro satanás. Amiga, eu não aceito, eu não sei, é porque eu não sou ciumenta, eu não sei, eu não consigo. Você tá me entendendo? Ei, hein? Que você se sente.